Pra ficar bonzinho, clima europeu merece um ruim Fiz um corre, baby, wrong on my dreams Dry na mente, wave sempre muito rara Te leva a Pandora, minha garota é cara Você tá doce igual a áudia aqui de mel Cabelo longo parecendo a Rapunzel Só tem assassino que não deixa rato O que acontece aqui? Batalha da Lencastro! Batalha da Lencastro, dois MC no bang E o que que cês quer ver? Batalha da Lencastro! Oh, 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 oh Você é o J, eu sou o primeiro, eu sou a A, B, C, D, F, G, E, J, depois vejo o K Mas é desse jeito o parceiro vai ter que te matar É risada mano, eu venho depois, já matei KKKK Mano, você sabe que isso é muito fácil, cê entende Por isso parceiro, cê nunca compreende Por que você tá aqui na minha frente Tá valendo a sua vaga meu parceiro, então não seja prepotente Rima com calma e com alma meu parceiro Por que cê não entende, cê não passa de um baba-ovo Ano que vem, você vem e tenta aqui Só reza mais um pouco pra não me trobar de novo Por que hoje mano, eu sou te aluguel Tá ligado meu parceiro, eu disparo na sua cara, é pique-pau Você não entende, cê não é o maioral Você se é chão, foda, penta larga, cê não é o Mano Bell Cê não é ninguém, me desculpa mano, cê é quem Isso nem convém, diz dele que eu faça mais de cem Você não sabe quem sou, e eu não sei quem cê é Mas é desse jeito mano, cê tá embaixo do meu pé Você não sabe quem eu sou, eu sigo e eu vou desenvolver Cê tá ligado, eu vou ter que te bater Em cima desse beat, não vai dar pra você Mas depois hoje, você nunca vai esquecer Fechou? Porque eu sigo na batida Hoje vai ser a maior chuva que cê toma na sua vida Morou? Aqui é sem gracinha, tá rindo porque É misterizadinha, falou de risada E quem tá rindo é você Em cima desse beat, não vai dar pra você Até porque aqui cê fez feio Tem um coração disfarçado Vou dividir ele no meio Morou? Não sei se você entende Em cima desse beat, você nunca compreende Fala que eu tenho esse forte Em cima da disciplina Até hoje eu não encontrei nenhum que suportasse em minhas rimas Morou? Porque você nunca que ganha Tá rindo porque meu irmão, na minha rima se apanha Tá igual eu tenho em cê, eu tenho em colho E aí seu comédia, tá com medo de olhar no meu ombro? Caramba! Primeiramente eu sigo e eu já falo pra você Um pouquinho até em libra Fechou? Fechou? Tá ligado? Pode ir pra Em cima desse beat, acho que pra tu não dá Então eu sigo mandando nessa levada Em cima desse beat, cê só tem as decoradas Até porque eu sempre me ouço Ele falou que vai colocar o Z vestido no bolso E aí, você não vai não Em cima desse beat, você é muito vacilão E aí, o BPA, ele se atacou, você vai deixar E aí, o BPA, ele se atacou, você vai deixar É tipo assim, tipo assim, tipo assim, tipo assim Eu nem falei na sua vez Presta um pouco, mano, presta atenção Porque no freestyle, cê não teve o conceito Eu falei que vou colocar no bolso E eu vou, né, o alto tá no meu esquerdo E você tá no meu direito Muito fraco, anda nada Cê falou que rima em libra, mano Esse é o improviso Só que seu gol e suas rimas desconectada Quer uma dica? Rima com um pouco de equilíbrio Muito fraco nessa batalha Cê deu bala, torta, mano Cê é o J, mano Volta pra sua casa Eu vou ligar aqui pra funerária Cê não vai voltar pra casa Volta no porta-malas, então Você sabe que cê é fraco, né, Jão? Você não entende, cê não faz essa improvisação Só devoram, até eu nem falei que cê usasse o porte Cê deu bala, torta e provou que cê não é forte Mano, agora é eu que te deixo no moro Tá olhando pra baixo, tá com medo de olhar no rolo? Terceiro, 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 terceiro Tem que ser geral, pô Não vou sacanear Faz barulho, quem gostou do MCJ? Barulho, quem gostou do MCLIT? Jurado, três, dois, um Terceiro MCLIT classificado, família Não adianta ser um terceiro Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau